Solteiro, mas com você, eu não quero nem saber Tô sarrando na balada, mas pensando em você Minha gata, olha só, tu não vai se arrepender Se quiser ficar comigo, eu te faço enlouquecer Solteiro, mas com você, eu não quero nem saber Tô sarrando na balada, mas pensando em você Minha gata, olha só, tu não vai se arrepender Se quiser ficar comigo, eu te faço enlouquecer Vem dançar comigo, esquece o compromisso Você tem seu valor, mas não precisa me chamar de meu amor Se isso for uma brincadeira, é melhor você parar Me botar na coleira, ah, não vai rolar Quero te fazer carinho, acordar do seu ladinho Mas falo em namorar, ui, deu calafri Seu jeito me conquistou De uma forma muito louca Fica só me provocando, quero ver você tirar a roupa Solteiro, mas com você, eu não quero nem saber Tô sarrando na balada, mas pensando em você Minha gata, olha só, tu não vai se arrepender Se quiser ficar comigo, eu te faço enlouquecer Solteiro, mas com você, eu não quero nem saber Tô sarrando na balada, mas pensando em você Minha gata, olha só, tu não vai se arrepender Se quiser ficar comigo, eu te faço enlouquecer Minha gata, olha só, tu não vai se arrepender Minha gata, olha só, tu não vai se arrepender Legenda por Sônia Ruberti